Ministério, a administração estatal facilita a formação com a base de sistema digital da Autoridade Sucucira e do município Baucal. Quarta-feira, o Diretor da Unidade Informática e Tecnologia e o Ministério da Administração Estatal Benedito Escorreia Fernandes Satetem, Objetivo Rússi Formação e Ato Capacita Autoridade Sucucira com a base de sistema integrado de gestão de suco na aldeia no nível de transformação manual do sistema digital. Benedito Escorreia Fernandes Sublinha, Sistema Digital se facilita a Autoridade Sucucira com o atendimento no nível de gestão de suco na aldeia. A atividade é o município Baucal, a equipa do Ministério da Administração Estatal, em que o Diretor da Unidade Informática é o município Baucal, a padrícia de gestão de suco na aldeia. A unidade de informática é o município Baucal, Sistema Digital se facilita a formação de sistema de gestão de suco na aldeia. O que é o serviço de atendimento do serviço de atendimento do serviço de atendimento? O que é o serviço de atendimento do serviço de atendimento do serviço de atendimento? O serviço de atendimento do serviço de atendimento do serviço de atendimento? O serviço de atendimento do 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 serviço de atend Obrigado.